Fala gente do canal, beleza? Aqui é o Robert falando novamente hoje Agora eu vou fazer o vídeo do Play 2 Que é o GTA 3, como vocês estão vendo Agora eu vou fazer dele Eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês, tá? Aí tá carregando Aí Ed Aí começou o jogo Ele é preso de ar Ele era preso, só que expusia Vocês sabem a roupa dele, laranja Aí é Eu vou ser abadinho, mas agora eu vou então Voltou Eu tô usando muita batida Voltou Voltou Tô muito ruim pra dirigir gente Ah, eu vou acabar com o meu carro Tô ruim Muito ruim Eu vou pegar o carro Obrigado. . 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 ai, já pôs só vindo chega que acontecer ai, estamos chegando já Essas policiais não são muito boas, não Ai, policial vai matar Ah, ô louco Perde a moça Um belo autocarro Um belo autocarro Um belo autocarro Um belo autocarro Aqui, gente E aí, não vou matar a barra dele Vamos ver, isso vai Ai, foi Missão cumprida, gente 1500 E aí, de novo, gente Esse DVD tá ruim Aí, ó Agora na parte de pulo aberto, ó Aí, ó Ó, gente, ó Tô comandando Vou pegar um carrinho pra nós Vamos voltinha pela cidade Aí eu termino o vídeo De carinho Alô, cara, parece que ele tá fugindo da polícia É um carro atornado, gente Ui, aquele da Rosa É o que tem mais Então, a gente não vai passar Vou pegar um da graça A gente não vai passar Tchau Ai gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem lá, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal Tchau, fui! Fui!